Você acha que você foi alimentando esse amor por ser o João Gordo, por ser esse cara que você já era fã? Na verdade, me apaixonei por ele por um pôster. Eu vi os olhos, sabe, os olhinhos dele lá e fiquei com isso. Amores platônicos, amores de verão, amores que duraram pouco, mas foram intensos. Amores que duraram uma vida toda, que começaram de um jeito e terminaram de outro. Vivi, eu queria que você contasse com detalhes essa história de amor, que é tão peculiar, mas que de alguma forma muita gente que vai ouvir vai se identificar. Na verdade, foi uma história de amor que começou comigo mesmo, sabe? Não foi uma história que o João e eu nos encontramos e rolou um amor, assim, à primeira vista e tal. Não rolou isso, não. Aí vem a história do lance de fã, né? Acho que isso aí nasceu por meio da música. Eu entendia muito as músicas do João. Acho que isso deu um link entre a gente, né? Aí depois as coisas da vida me levaram a fazer uma entrevista com ele. Eu trabalhava numa revista de metal. O editor que ia fazer a entrevista ficou doente. Tipo, eu não estava muito preparada, mas eu sabia tudo do João. Eu falei, ah, beleza, eu vou fazer. E aí foi nosso primeiro encontro, na verdade, né? O primeiro encontro pessoalmente. Bom, eu rolou um negócio no ar, assim, mas era outro momento, sabe? Eu estava com 18 anos, o João estava com a cabeça totalmente envolvida com outras histórias. Ficou uma coisa no ar para os dois ou só você sentiu? Não, ficou para os dois. Eu, na verdade, fiquei sabendo disso anos depois. Ele falou para o pessoal da banda que nesse momento ele tinha ficado comigo. E não rolou nada disso, sabe? Foram dois minutos, ele me passou o endereço da casa dele e eu escrevi cartas para ele. Cartas, assim. Quando que deu o clique que você falou, não, eu vou, eu vou ficar com ele, eu vou... Eu vi na televisão na Argentina falando que ele tinha tido um problema muito sério, que ele estava no TI. Aí, quando eu voltei, eu falei, não, eu vou procurar. E você teve a necessidade de ir lá e compartilhar com ele o teu sentimento porque você ficou com medo dele morrer? Foi isso mesmo. Eu pensei que talvez isso podia mudar a história, sabe? Aí eu falei com o João, falei que eu gostava dele, eu achava que talvez ele precisava saber isso, né? Ele estava comendo amendoim, eu falei, então me beija. Muito tosco, sabe? Eu falei, não, não, calma. Não é assim. Então me beija. Porque não era uma coisa assim de amor relacionado a sexo, amor relacionado, um amor passional, sabe? Era um amor muito mais profundo, muito mais do que isso, sabe? Era o perfume do amor. Mas eu acho muito lindo isso, acho generoso, inclusive, da sua parte, essa coisa de você demonstrar o que você estava sentindo, mesmo sem saber se ia ter uma resposta para aquilo, né? Valeu a pena? Valeu, valeu muito a pena. Acho que valeu para mim, para ele e, claro, para nossos filhos, né, que foram fruta de tudo isso. Mas a vida que foi generosa com a gente, que deixou a gente trilhar os nossos caminhos. E lá a gente se encontrou e, cara, foi super legal. Ele já estava aberto, já queria, sabe? E ele estava, eu acho que ele estava esperando essa oportunidade, sabe? De ter esse relacionamento e tal. E eu também. Tem uma música que está na tua memória afetiva dessa história, desse amor? Uma música que embalou essa história linda que você acabou de me contar? Cara, tem uma história tão engraçada. Quando o Fred, as crianças, eles nunca tiveram babá, né? A gente colocava vídeos do Fred Mercury, do Queen, do Divo e tal. E eles amavam, amavam. E para a gente era muito mágico ficar assistindo Queen, a criança dançando e a gente sentadinho no sofá, sabe? Eu sou, tipo, nirvana total. Adoro. Eu não consigo ver mais. Depois de ter contado isso, já começo a ficar meio emocionada mesmo. É lindo ver como foi na música que a Vivi encontrou seu grande amor. E é nesse embalo que eu vou em busca de mais uma história. Ah, você conheceu a pessoa pela internet? Pela internet. Em salas de bate-papo, 2003, quando a internet ainda era discada. É long time ago. Eu te amo você, já não dá pra esconder essa paixão. Mas não quero te ver me roubando o prazer da solidão. Eu te amo você, não precisa.